É meu malão Joãozinho, já te avisei caralho, esse é o da... Os menor da Nova Holanda, é o terror da favela Os moleque do PU, é o terror da favela Garra na cintura dela, puxa o cabelo dela Garra na cintura dela, puxa o cabelo dela Os menor tá com tesão, tá colocando Tudo, 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 tudo Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Os moleque lá da FUC Coloca, coloca nela Os moleque lá do TIC Coloca, coloca nela Os moleque lá da RAU Tá colocando, colocando, colocando Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca da favela, o moleque do P.U. é o terror da favela, garra na cintura dela, puxa o cabelo dela, garra na cintura dela, puxa o cabelo dela, por menor tá que o tesão tá colocado tudo, 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 coloca, coloca nela, coloca, coloca nela, coloca, coloca nela, coloca, coloca nela, o moleque lá da forca, coloca, coloca nela, o moleque lá do tique, coloca, coloca nela, o moleque lá da alta, colocado, 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 colocado